Então vai galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como fugir do labirinto. Então assim galera, o labirinto é uma missão que a gente vai ter depois pra frente. A gente tem que fugir desse labirinto, eu vou adiantar aqui o vídeo. O que acontece? Se você morrer, ele vai vir o contrário. Mas todos os... todas as armadilhas que eles têm vão dar na mesma. Vocês vão chegar aqui numa porta, vocês vão voltar. Provavelmente primeiro vai aparecer esse puzzle aqui pra você do fogo. Tá vendo essa parte no chão? Como tá queimada? Tá preta? Essa parte você não pode pisar. Provavelmente vai aparecer essa parte primeiro pra você. Ela aparece logo no início. Mas basicamente galera, aqui no labirinto, aí vocês vão correndo, vai aparecer aqui o sinal do Batman. Ok? E vocês, pelo que eu percebi, basicamente não interessa pro lado que vocês vêm. Vocês podem tentar vindo aqui pro lado que eu tô vindo. Que pra mim tá dando certo, mas por aqui o que eu entendi, não tem... É um labirinto que vai dar sempre no mesmo lugar. Ou seja, não é um labirinto então, né? Se você vai qualquer local que você escolhe, vai dar certo. Eu basicamente escolhi sempre a direita e fui. Aqui nós essas cadeiras e a gente já tá terminando o labirinto. Ó, eu vou pra direita de novo. Vambora. Não vai dar sempre, certo. Ali eu dou aquela escurradinha aqui, a porta você tem que acompanhar ela e conseguir abrir. Beleza? Então é isso galera, eu vou nessa. Eu quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir os likes e comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou, eu vou nessa e fui.